E aí, cara! Aí, rapaziada, a gente me lançou! Primeiro eu tinha feito o pézinho nele aí, depois o pai dele veio e ajudou a acertar, e fez uma live no Insta lá, vai ter um joguinho pra ele amanhã. Tava sem a régua, régua, né? Minha nota sem régua, teve que lançar aí, fi. Aí. Fiz a boa, rapaziada. Ficou maneiro. Só pra dar uma acertada mesmo antes do jogo e botar fogo e resende. Juninho camisa 7, mais uma vez aí, fi. E é isso, rapaziada, tá trazendo esse jogo pra vocês. Vai ser amanhã, mano. Segue a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui, e eu. Tá aparecendo aí. E o Juninho, mano. Insta daí tá aparecendo aí, fi. E que ele faça mais um bom jogo, rapaziada. Já fez o gol do Hitler e o Juninho aí, primeiro gol dele já saiu, deu o Botafogo. Fez o gol com o meu filho que vai nascer, entendeu? Então, gratidão, Juninho, rapaziada. E é isso, mano. Quem faça mais no próximo jogo contra o Rezende. Se Deus quiser, mano. Fez a trampa. Fez a trampa. Selfie trampa. Duvido alguém adivinhar de quem é essa voz. Selfie trampa. Colete a prova de bala. Você fez a trampa. E aí Aqui é grandão de bancada. 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 AsAndroid. É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Ah, só vim pra ver mesmo! Só vim pra ver, assim! Aí, rapaziada, vocês pediram, tá aí, ó! Juninho na ponta esquerda hoje! Você viu o último vídeo? Hã? Contra o Dax? Não, acho que não é! E aí? Não! Obrigado. 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 Você viu o último poesco que eu estava falando? Obrigado. 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 Estamos juntos aí. Valeu, mano. Tá bom. Estou vendo o Juninho lá na coxa. Sou fã do Juninho aqui. Ele vai jogar muito. Você não é doido? Só de ver ele aqui já está parando. Já trechando até aqui. Olha o Cri aí, rapaziada. Fã aí. Descrito fiel. Descrito. Está feliz de ver o jogo aí do Juninho? Estou vendo. O Juninho joga muito, rapaziada. Está maluco. É isso, mano. Menor é fã do canal aí. Estamos juntos, mano. Valeu. Valeu. Oi. Doido. Dois. Meus... Dois. Onde é, Junizão? Está maluco? Aí, Braio. É de onde você ir joga dentro do Tado, Braio. A vida dos filhos Juizão, inventou Juizão A vida dos filhos A vida dos filhos A vida dos filhos Ser plus saudável A vida dos filhos A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, não deu nada, porra. A bandeira estava do lado, porra. Porra, porra. Porra, 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 porra. Caralho, hein? Isso aí tudo se adora, essa porra aí, não olha o futebol. Estão olhando. Não dá essa porra, tudo embora, esses caralho aí. Caralho, olha o cara como é que fica aí, ó. Esse anador vai cedo ali, não me avisa, assim, vou com a ver desse anador do caralho. Pegou, pegou, Graio? Nossa, é nossa. Boa, boa lá. Passou, 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 passou. Boa. Boa, boa lá. Acertar o outro. Você já avisou seu time que o goleiro joga adiantado? Caralho. Diga, diga, diga. Caralho, tá de junto. Vai, movimentação, movimentação. É eu que tô falando aqui, porra. É eu. Vai olhar pra mim, é eu mesmo. Pô, baixa a bola, pô. Baixa a bola, pô. Tá calofrando a toa aí, tá? Ó o rebote, ó o rebote. Lasta, vai, mano. Ei, ei, eu tô de palha, ei. Ô, Brian, tem que acertar o gol, Brian. Ei, Brian, o desce tá sozinho, Brian. Ei, a esquerda tá só, Brian. Sai, caregiver. Você já viu? Você já viu? Você já viu? Você já viu? Ei, eu tô de pôr. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O que é?